Aí. Põe o risone. E ele cozinha de forma diferente. Se você for comprar o risone, não é caro, né? Não. Você pode comprar e olhar sempre na embalagem o tempo de cozimento dele. Exatamente. Põe um salzinho. Sabe o que é importante lembrar? Que tem que tirar sempre um pouco antes de estar pronto. Perfeito. Porque ele continua cozinhando, né? Então assim não fica empapado. Aqui. Vou colocar o caldo. É, duas colheres de sopa de manteiga. Aí foi alho também. Eu pus um pouquinho de alho. Um beitinho de alho. Na manteiga. Aí uma xícara de risone. O caldo de legumes ou pode ser de frango também. E agora ele vai cozinhando aqui. Podemos aumentar o fogo. E aí ele vai cozinhando. Depois a gente vai colocar creme de leite fresco. Na finalização. Parmesão e salsinha. É, só. Esse é o risone que é um prato simples de fazer. Com crianças que não gostam de nada verdinho, põe só o parmesão. E é? Sal. Sal e limão. Paula, o Reinaldo de São Paulo está perguntando se pode colocar vinho branco para cozinhar o... Pode, risone. Pode? Pode, fica gostoso. Põe só um pouquinho, mas é diferente do risoto. Põe um pingo só, porque ele absorve mais do que o arroz, a massa. Pensei que ele fosse falar do vinho no arroz de braga. Por isso que eu já fui falando pode. Ah, tá. No risone, bem pouquinho. Agora o arroz de braga, na hora de refogar tudo, pode colocar um pouco de vinho no frango, fica gostoso. Vou fazer uma receita de massa, colocando dessa forma, Helen, que você falou. Sabe uma coisa interessante que dá para fazer? Cozinhar o macarrão no próprio molho ao invés de fazer? E a gente coloca... Eu vou fazer para você provar também. Uma receita diferente. Você faz o molho e aí põe o macarrão para cozinhar no molho, né? No molho. Aí eu quero. É, é diferente. Faz sim. E é interessante. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer molho em casa, não sei se você reparou, o molho fica meio líquido demais. Sim. Por conta do amido da massa que vai soltando, fica uma delícia. Ah, então para cozinhar a massa no molho, o molho tem que estar bem líquido. É. Melhor um molho mais líquido. Aí limão. Pouco de limão. Quem quiser colocar lemon pepper, fica muito bom também, né? Hum, nunca fiz peixe com lemon pepper, deve ficar ótimo. Fica uma delícia, eu vou separar para você levar. Eu quero, você tem? Opa! E vai um pouquinho de azeite também? Um pouco de azeite e a gente vai dourar o peixe. Paula, acho que aqui o arroz chegou, não? Ah, já está bom. Está bom? Pode. Podemos desligar. Ele continua quentinho ali, ó. Desligo ali. Está ótimo. Está bom de azeite? Só para o peixe não grudar. Você que tem, muitas vezes fala assim, ah, tem diferença fazer com manteiga e com azeite? A manteiga dá uma douradinha no peixe, né? Eu gosto, é. Fica bom. E assim não gruda. Pode ficar tranquilo. Ó, se eu usar uma panela antiaderente é melhor. É, para essas coisas eu gosto de usar antiaderente também. Então... Ó, uma escorregadinha é importante. Eu falo essas coisas, ela fica desconfiada. Escorregadinha do peixe na panela, quando você põe, é importante para ele não grudar. Não colocar ele diretamente. É, não, e principalmente os peixes, como pescada branca ou linguada, eles quebram se ele não escorregar. Ó, colocou. Deixa. Essa escorregadinha aqui, ó, é importante. É uma escorregadinha inicial, ó. Colocou. Ele está quente ali, ó. Aí uma escorregadinha de leve. Colocou. Colocou. Essa acomodada, vamos dizer. Colocou. É. Ó. Edu, não faz com a mão. Faz com a... Dá uma impressão que vai queimar, né, Paula? Melhor assim, né? Pronto. Ah, mas a gente é cozinheiro, né? Coloca o nome. Ah, eu ponho. Eu também ponho. Espera. Ali, ó, o risone continua cozinhando. Continua. Precisa mexer? Não, mas eu vou só dar uma passada. Não precisa, mas é bom, porque eu não sei o tipo de fogo da panela, né? É verdade, ó. É. É bom, mas essa daí é bom. Porque se ficar mexendo, ele vai ficar empapado. Então, só solta. Ó, tá vendo? Edu, tá grudando. Perfeito. Tá grudando? Aí, tá. Calma. Não tem problema. Deixa comigo. Os problemas vão acabar. Essa panela de inox com esse fogão aqui, ó, ele vai muito forte. Deixa que eu... Eu vou trocar. Já tá bom, Edu. Já tá bom, já. Eu posso soltar aqui, ó. Pode. Quando acontecer isso, abaixa um pouquinho a temperatura, com calma. Ó. Ele vai soltar. Edu, já tá pronto o risone. A gente põe um pouquinho de creme de leite. Mais ou menos meia xícara. É, acabou. Já tá pronto. Metade do parmesão. Mentira. Verdade? É, acabou. Olha, cremosão. Que bonito, né? Aí a gente coloca já pra servir, que já tá separadinho aqui. Vou pegar pra receita. Olha isso daqui. Ellen, fácil essa receita, hein? Muito fácil. Olha, pode acompanhar qualquer prato. Deixa eu pegar uma... Paula, o Aram de registro, ele tá perguntando se ele pode trocar o parmesão por outro queijo. Se interfere no sabor ou... Pode colocar o queijo que ele quiser. Não tem problema. Não. Fica bom. Não tem restrição. Abre a geladeira. Vê o queijo que você tem. Não tem problema. Deixa eu pegar aqui com a concha que é melhor, ó. Olha que delícia isso daqui. Fica um treminho, olha. Olha que maravilha. Espera aí que tá queimando minha mão, ó. Ó, foi bom. Foi. Aqui, ó, pra você não derrubar. Lembra o risoto mesmo, a conceita, né? Olha que bonito. Olha que lindo. Bem bonito. Bom? Tá ótimo. Porção generosa a dois, né? Esse Ellen vai provar? Vai. A gente faz um outro pra ela, sabe por quê? Ela e a Jack fizeram uma baixa assinada, mandaram pro cartório, aí mandaram pra mim de volta. Tá registrado lá. Elas tem que comer porções menores, ó. Ó. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esse é o nosso, bem menor, hein? Aqui, ó. Tá bom, Ellen? Tá ótimo. Ó. Pra começar o dia, tá ótimo. É. Ó. É? Você acha que... Tá bom. Mulher é assim, tem que cuidar direito, né? Ó. Quantidade, não é, Paula? É. Essa é a questão, não? Ó. É difícil a gente se controlar. Então, batata, junto. Essas daqui a gente pode tirar? Pode. Pode. Eu tive a impressão que você ia continuar ali na frigideira com as batatas. Não. Mas não. Não. A batata já tá cozida aqui. Perfeito. pra ver? Nossa, ia ficar bem gostoso isso que você tá falando agora, né? É. É uma opção. Eu achei que... Vamos pôr umas pra ver? Vão. Adorei a sua ideia. A gente dá uma passadinha nela, aproveitando o gostinho, né? Como é que ficou? É? Eu achei que você pode fazer aqui. Boa ideia. Você pode fazer o creminho que você vai fazer aqui. Posso fazer aí. Ah, perfeito. Ó. Olha como ela fica. Gostei. Põe ali? Põe aqui, ó. Só pra dar uma diversificada. Quem quiser fazer, pode. É. Agora o peixe ficou bonito, hein? Olha que maravilha. Esse risone é sensacional. Deixa eu ver uma coisa. Gostou? Nunca tinha experimentado. Você nunca tinha comido? Não. Muito bom. Eu só quero ver se tá muito escuro aqui, senão o creme vai ficar escuro também. A gente pega uma outra. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. Troca. Ele é bem amarelinho, né? Perfeito. Tá. Então vamos começar o molho. Manteiga. Manteiga. Pouquinho de manteiga. Só mais ou menos. 2 colheres de sopa de manteiga. De manteiga. E cebola bem picadinha, bem pequenininha. Perfeito. Na sequência eu vou fazer um camarãozinho que vocês vão se surpreender também, viu? Ai, que delícia. Combina com esse prato, né? Manteiga. A cebola. Isso. Agora deixa eu adorar. Esse daqui é um refogado que vai aqui? Vai em cima desse? Vai do peixe. Ah, perfeito. E aqui, enquanto isso, enquanto refoga a cebola, eu vou misturar o creme de leite fresco num bowl. Creme de leite fresco. Com um pouquinho de açafrão da terra. Deixa eu colocar pra mim. Já vou deixar aqui a sua páprica. Ah, vou colocar a páprica. Perfeito. E a doce. Então, vamos misturar o açafrão. A gente vai olhando a cor, tá? Tem que ficar um amarelinho bonitinho, não muito forte. Perfeito. Você que tá acompanhando a gente, ó. A gente, esse prato é uma pescada que você pode combinar com risone ou não também, né? O risone pode ser um prato, esse aqui pode ser outro prato. E, aqui, esse molhinho vai por cima. Vai por cima. Perfeito. A nossa carne, que a gente vai fazer daqui a pouco, também combina com risone. Combina também? Combina. O risone é um prato... Versátil. Versátil. Combina com tudo, praticamente, né? Sim. Tem que pensar como massa. Não foi. Tem que sair na sua casa. Aí você tem, então, Paula, creme de leite. Um pouquinho de farinha de trigo. Creme de leite fresco. Um pouquinho de farinha de trigo. Uma colher rasa de chá, mais ou menos, você põe. Isso. Uma colher de chá. E eu vou pôr o açafrão da terra aos poucos e vou vendo a cor. Ah, perfeito. Vai açafrão e vai páprica, então. Vai açafrão e vai páprica, então. Vai. Aqui, você separou páprica... Picante. Picante. A sua e tem um pouquinho da doce aqui. Ah, tá vendo que ela murchou, tá transparente? Perfeito. Tá? Agora a gente coloca o molho. Perfeito. Então, o molho... Aqui tem creme de leite fresco. Quem não tiver creme de leite fresco, pode fazer um molho branco. Duas colheres de sopa de manteiga, duas de farinha de trigo, dá uma fritada, duas xícaras de leite. Aí você vai ter algo parecido com o creme de leite fresco, né, Paula? Sim. Aí você põe açafrão da terra, páprica picante e páprica doce. Páprica defumada, não. Não. Só depois. Ela vai levar. Não, de repente a pessoa pode até gostar de colocar pra alguma outra coisa, mas nesse não. Nesse caso não. Perfeito. Ó. Quem perguntou do... Estão perguntando do arroz, ele tá pronto aqui. Daqui a pouco a gente mostra pra você. Olha. Vocês viram a fumaça? Olha, maravilhoso, hein? Que delícia. Guardando esse momento. Pronto. Ele começando a encorpar, já tá pronto também. Ele vai encorpar. Perfeito. Enquanto você tá aí fazendo, eu posso fazer um prato rápido aqui? Pode. Essa panelinha aqui me acompanha há tantos anos, ela tá torta aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, porque ela tá assim, ó. Mas ela vai, vai bem. Então, deixa aqui. Ela não se aposentou ainda. Às vezes a panela tá muito quente e coloca na água fria direto pra lavar, da mãe que eu tava. Pode ser, mas essa daqui já tá com tantos anos. Ela deve ter uns 15 anos de uso. Eu tenho dó de apontar. Panela velha que faz comida boa. É. E eu tenho dó de aposentar as panelas. Perguntou do arroz do dia anterior, pode jogar nisso. Olha só. Esse refogado e faz uma boa de camarão. Vocês vão se surpreender com o que eu vou fazer. Ó. Ó o que vai virar esse... Vamos ver. Ó o que vai virar o meu querido Denis. Ó, meu diretor. Ó o que vai virar isso daqui, ó. Preste atenção, hein. Ah, que bom. Agora vocês vão se surpreender. É. Aqui o camarãozinho. Só. Deixa eu só acabar isso aqui rapidinho, ó. Esse camarãozinho. Um. Eu vou pegar essa panela aqui ao lado. Vou pegar um pouquinho desse camarão aqui, ó. Sobrou o risone. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Ótima ideia. Show de bola. Vou colocar um pouquinho desse caldinho pro taré avivar o risone. Ó. Pronto. Aí aqui, ó. Obrigado, Paula. Vai virar três pratos daqui. Vocês acreditam ou não? Ó. Nossa, ficou lindo. Aqui, com o risone que sobrou. Nossa, adorei isso. Com o risone que sobrou, você faz assim. Esse é o nome do risone. Tá bom. Aí, esse é um. O outro tem o peixinho ali do lado. Ah, tem. Aqui, ó. Olha que legal que dá pra gente fazer. Ó. Obrigado, Paula. Olha que legal que dá pra gente fazer aqui, ó. Pegar o camarãozinho e colocar em cima do peixe, ó. Que sobrou também, ó. Ele pode ser o prato único também, né? Se a gente quiser. Ó. Aí, você acomoda ele aqui em volta, ó. Sai cambaleando aqui pra todo mundo. Nossa, ficou lindo. Ficou lindo. Então fica um prato aqui. Depois eu vou arrumar todos pra vocês verem. Ó. Legal, né? Só limpar o prato agora. E aqui, ó. O seu tá no ponto aqui, ó. Isso. Esse nosso molho amarelinho já tá pronto. Pode colocar em cima de tudo. Eu fiz isso daqui pra distrair. Vocês viram como você faz uma receita rápida? Pra distrair todo mundo, não é? É. Ó. Faz você. Tchau. Tchau.